Estou errado de pensar que a pessoa que acha que não tem uma missão ainda não está totalmente convertida? Essa pergunta eu vou passar para o pastor Crisley. Não, porque se a missão é amor e você não tem o desejo de estar apresentando para outras pessoas, fazendo algo por aquilo, talvez o amor não seja um amor por completo. Estou errado? Talvez só errada, sim ou não? Porque penso que a pessoa que ama, igual falamos dos filhos, quem ama quer falar sobre eles.